E a vinheta já indicou, agora é hora do quadro Ver Mais Saúde, feito em parceria com a excelente clínica Dr. Altofi, referência para toda Santa Catarina em diagnóstico por imagem. Este é o seu espaço semanal para tratar qualidade de vida, bem-estar, formações que podem te ajudar a prevenir doenças e te orientar em caso de algum diagnóstico. Recebemos os melhores especialistas do nosso estado, profissionais de referência. Na edição de hoje, o assunto é aneurisma cerebral. Setembro é o mês de conscientização da doença. Estamos recebendo no estúdio o neurocirurgião Dr. Luiz Antônio Lavradas Jr. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a Ver Mais. Boa tarde, Gisele. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso, né? E o pessoal que quiser tirar dúvidas, a gente pode mandar um atos, tá? 988-18-1938. Aproveitem. Doutor, o que é aneurisma cerebral? Então, Gisele, o aneurisma cerebral é uma dilatação no vaso sanguíneo cerebral. Geralmente ocorre numa zona de maior fragilidade do vaso, onde o estresse do sangue nessa região, ele promove uma espécie de bexiga que surge na parede do vaso. Essa bexiga, ela pode vir a se romper ou até comprimir estruturas no cérebro. E o aneurisma seria, então, esse rompimento que você explicou? O aneurisma é essa bexiga. Só a bexiga? Exatamente. O rompimento dele promove a hemorragia cerebral, que é uma espécie de AVC, que a gente chama de hemorrágico, popularmente conhecido como derrame. Mas o aneurisma em si só é essa dilatação na parede do vaso. E o que que vai ocorrer, assim? Ele ali presente, o aneurisma, como é que ele prejudica o funcionamento do cérebro? Ele muitas vezes não causa nenhum sintoma e a pessoa nem sabe. Por vários momentos a gente descobre isso de forma incidental, às vezes através de exames de imagem, que às vezes investigando alguma outra queixa, por exemplo, uma queixa bem comum, as dores de cabeça, a cefaleia. Às vezes está investigando uma origem e identifica um aneurisma que não produziu, às vezes, ainda sintomas. Isso é bem comum. Porém, outra forma de manifestação dele muito intensa é quando ele rompe e promove essa hemorragia, que é algo bem sério. Que daí é a consequência. Mas a gente vai voltar nessa questão dos sinais, que eu acho importante a gente ressaltar. Porque tem muita gente com dor de cabeça, muita dor de cabeça por aí. Agora, por que que acontece o aneurisma? Não sabe dizer em todos os momentos o ponto exato. Tem essa zona de fragilidade, fatores de hábitos de vida ajudam muito a promoção dele. Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco importante. Hipertensão arterial, deslipidemia, que é o excesso de gordura, colesterol no sangue, o diabetes. São todos podendo causar o aneurisma cerebral. Esses hábitos ruins de vida, então, acabam promovendo e são fatores de risco à genética também? Exatamente. Em menor parte, fatores genéticos familiares podem estar envolvidos, sim. Por exemplo, um paciente que tem, uma pessoa que tem um parente de primeiro grau, que tenha aneurisma ou tenha tido, essa paciente deve investigar, porque ele tem muito mais chance do que a população normal de apresentar o aneurisma cerebral. Nós temos uma pergunta, produção? Daqui a pouco eu vou chamar a pergunta. Ah, então podemos chamar a pergunta agora? 988181938. Marília, boa tarde. Sei que o assunto é aneurisma, mas tem como dar uma pincelada na diferença entre aneurisma e AVC hemorrágico? Obrigada. Marília, obrigada. Ele acabou falando, mas por favor, ressalte então a diferença dos dois, doutor. Vou vender o início. O AVC, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico é quando há um entupimento do vaso, aí o sangue não chega naquela região do cérebro. Já o hemorrágico é diferente. É quando esse vaso se rompe e extravasa a sangue para dentro do cérebro. O hemorrágico, ele pode ser causado por um aneurisma ou simplesmente pode ser um rompimento normal do vaso por aumento da pressão, por exemplo, que atinge níveis muito elevados. Podem promover um rompimento do vaso, mesmo que não tenha aneurisma. Então, o aneurisma, ele se coloca dentro desse grupo de AVCs hemorrágicos. Sim. No caso dos dois que você acabou de explicar, qual seria o mais perigoso para a população? Depende da extensão de cada acometimento. É muito variado. Existem AVCs e esquemas que são bem pequenos e que não produzem quase nenhum sintoma, da mesma forma do hemorrágico, porém os dois são bem perigosos. Perigosos, né? Agora, doutor, apesar de ser assintomático, isso é uma grande maioria, a gente estava falando ali que os sintomas, mas existem sinais, né? E eu gostaria que o doutor ressaltasse esses sinais, né? Você falou da dor de cabeça, enfim, até para as pessoas começarem a prestar atenção no funcionamento do seu organismo. Exatamente. Quando tem um quadro mais agudo, que a gente chama abrupto, por exemplo, teve o rompimento do aneurisma, geralmente o paciente se reclama de uma dor de cabeça que a gente chama de tipo trovoada. É considerada pelo paciente a pior dor de cabeça da vida dele. É algo muito lancinante que o leva à emergência. Isso pode ocorrer de outras formas, como você mesmo comentou antes, alguns podem vir até a óbito quando tem esse rompimento, pode ser muito grave o quadro. Porém, é bem comum essa queixa de cefaleia intensa, muito intensa. Sim. Você falou do público, o grupo de risco, genética um pouquinho, os hábitos ruins de vida, né? Gente, quanto que a gente já falou aqui, né? Previne tanta doença, tanta doença. Eu gostaria agora que o doutor ressaltasse o diagnóstico. Como é que é feito esse diagnóstico? A gente recomenda, principalmente nesse grupo que tem esse fator genético familiar, esse comprometimento na família, que ele investigue os vasos do cérebro. Um exame de muita valia, que é de grande importância, que eu sempre digo para os pacientes, é a angiorressonância, que consegue estudar com qualidade os vasos do cérebro. A partir de que idade, doutor? Na idade adulta, a gente já começa a investigar, a partir dos 30, 40 anos de idade. 30, 40 anos de idade, se tiver história da família, um parente de primeiro grau. E dentro desse grupo de risco, de vez em quando, então é bom dar... E acontece mais em homem ou mulher? Tem essa estatística? Não é uma diferença tão grande, mas é mais comum em mulher. Mais comum em mulheres. E os casos têm aumentado, doutor? A gente tem visto bastante. Além da expectativa de vida que tem aumentado, tem aumentado a chance de desenvolver a doença em si, os hábitos de vida da população como um todo também não têm colaborado muito para isso. E aí, como eu falo, 80% dos casos são ainda por má qualidade de vida, ou seja, são causas evitáveis, preveníveis. É, gente, boa alimentação, hábitos saudáveis, exercício, comida boa, né? Fit, saudável. Tem mais mensagem aqui, 988-181938. Oi, Leomar, que saudade. Estou amando o neurologista nos orientando. Muito obrigada, estamos em cinco assistindo. Beijo nos cinco corações. Doutor, prevenção. Você falou dos hábitos, vamos ressaltar? Tem mais alguma outra forma de prevenção do aneurisma? É, o especial é o controle pressório, que é algo que a gente não precisa sofrer da hipertensão arterial, né? A gente tem drogas importantes hoje em dia, que podem combater e deixá-la controlada. É importante exercício físico, uma alimentação boa, saudável. Esse é o principal fator para combater esse grande mal. Tá bom. Doutor, passou rápido mais uma vez, né? Sempre um bom papo. Doutor neurocirurgião, doutor Luiz Antônio Lavradas Jr. esteve conosco. Vou aproveitar o finalzinho aqui do Ver mais Saúde para você visitar o site www.doutoraltoff.com.br. Volte sempre, tá doutor? Prazer, obrigado. Valeu.